A liberdade que temos hoje para adorar os orixás deve muito à mãe Aninha, que fundou o terreiro Ileaxé-Opô-Afonjá, em Salvador. Eugênia Ana dos Santos nasceu em 1869 de pais afro-brasileiros com raízes em Gana. Foi iniciada no Candomblé duas vezes, a primeira vez por mãe Marcelina da Silva em 1884 e a segunda no terreiro Engenho Velho, na Bahia. Mãe Aninha sempre respeitou suas divindades ancestrais dos povos gurum-si ao lado dos orixás. Mãe Aninha sempre lutou pela liberdade do culto do Candomblé e religiões afro, até então proibida no Brasil. Mãe Aninha provocou a promulgação do decreto presidencial número 1212 no primeiro governo de Getúlio Vargas, pondo fim à proibição dos cultos afro-brasileiros em 1935. Ela fez isso com a ajuda de Oswaldo Aranha, um político influente que era ministro na época e possivelmente era filho de santo de mãe Aninha. Ela também criou os Obás de Xangô em 1935, um grupo que cuidava do terreiro Ileaxé ou Poa Fonjá e ajudou a promover a cultura afro-brasileira. Algumas das pessoas mais conhecidas desse grupo incluem Jorge Amado, Dorival Caymmi, Caribé, Muni Sodré e Gilberto Gil. Mãe Aninha faleceu em 1938 e foi mais uma mulher guerreira da nossa religião.